Escuta essa canção aqui, ó Sem mais uma brincar no coração de vocês Vai diga assim, ó Oi, quem tá falando é a saudade Não vou te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar E aí? Eu tentei pedir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Isso me revolta Isso me revolta É o diferente dos iguais Eu queria não ligar É o seguinte que eu estou fazendo falta É o seguinte que eu estou fazendo falta Saudade, simpático, tá tão tarde Mas hoje não dá pra aguentar Eu tentei fingir o esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você, eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Eu quero ouvir Mas eu queria não ligar Ignorar você, eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Ignorar você, eu queria gritar Te odeio, mas eu grito volta Isso me revolta Eu queria não ligar Eu queria não ligar Joga uma mãozinha Isso me revolta